E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então bom, esse vídeo aqui é um vídeo polêmico dos mamilo duro, meu irmão. Porque hoje eu vou ter que falar, eu vou ter que falar, meu irmão. A gente já tá sabendo o que tá acontecendo com o Minecraft nesses últimos anos aí, dessas atualizações porcas. Tá, tô brincando, não é tão porcas não, tá? Não é, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Mas tá longe de ser boas. Essa é real. Essa é bem real, tá? E todo mundo tem que concordar. E essa é a verdade. Acho que todo mundo concorda comigo. Na moral, quer dizer, vai ter algumas pessoas que vão discordar, não acham realmente que o Minecraft piorou as atualizações depois que ela foi comprada pela Microsoft. Mas existe um consenso entre os jogadores e criadores de conteúdos de Minecraft de que... De que o Minecraft deu uma piorada grotesca, ridícula, nas atualizações depois que foi comprada pela Microsoft. Não é, Menises? Então bora lá pro vídeo que a gente vai falar sobre isso, porque que eu acho que o Minecraft vai ser esquecido depois de um lançamento de um joguinho aí que tá pra ser lançado. Então beleza, galera. Vamos começar aqui com o básico primeiro, né, galera? Falando sobre todas as alterações do Minecraft que houve nesses últimos tempos. Inclusive, eu vou procurar aqui, Minecraft Update History. Acho que eu consigo ver dessa forma. Vamos descobrir. Eu vou mostrar aqui a tela pra vocês. Essa tela aqui eu já tô cansado de mostrar pra vocês. Na moral, né, velho? Vamos lá. Vocês se lembram de quando a Mojang foi comprada? Eu vou mostrar aqui quando é que a Mojang foi comprada pela Microsoft. Zura Frizz. Cadê? 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 Aqui, ó. Foi lá em 2014zinho, tá? Vamos fazer as contas de quantas atualizações tinham por ano dentro do Minecraft? Essas daqui são as oficiais, né, galera? As releases, tá? Fora as Snapshot, que não tinha antigamente, né? Não sei como é que funcionava antigamente. Mas tinha as outras versões embaixo delas e tudo mais, né? Mas vamos lá, vamos lá. 2009, né? Quando o jogo foi oficialmente lançado. Um update, dois updates, três updates. Quatro, cinco updates, tá? Esse daqui eu não sei se eu posso chamar de update. Será que eu posso chamar? Provavelmente, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco updates. Seis updates em um ano só. Em um ano só. Claro, Minecraft tava em desenvolvimento e tudo mais. Ok, então a gente vai pular um pouquinho. Vamos pular pra parte onde que o Minecraft se torna algo realmente interessante, que foi na parte da Redstone. que foi daí onde que tudo mudou dentro do jogo. Então vamos lá. Lá em 2010, quando o joguinho já estava praticamente pronto, tá? Todo mundo já estava conhecendo ele. Inclusive eu, que jogo desde 2010. Tá, vamos lá. Ó, um update, dois, três. Incrível esse daqui. Quatro, cinco, seis e sete, tá? Ok, sete updates em um ano só. Meu irmão, sete updates. E não são updates simples, não. Porque os caras lançaram simplesmente o update da Redstone. Halloween update que trouxe o Nether update. Meu irmão, tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Depois em 2011. Olha isso, socado, velho. E os caras em 2011 tiveram a coragem de soltar o Adventure Update 2, tá? Porque eu já tinha um Adventure Update 1, 1. Beleza. Então é só para vocês terem ideia das atualizações. Olha isso daqui. Vamos lá. Beta 1.2. Uma atualização. Duas, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Tá certo que essas duas fazem a mesma parte, né? Mas oito atualizações em um ano, né? Depois aqui em 2012. Um, dois, três, quatro. 2013, um, dois, três. 2014. Um, foi comprado. 2015. Então, né? Não teve nada. 2016. Um, The Combat Update, que foi maneiro, tá? Não vou mentir, não. Um, dois, três. Ok. Três. Aí depois. 2017. Atualização das coresinhas. Ah, pelo amor de Deus. Aquatic Update. 2019. Elas e Pilias. Isso daqui nem conta. Não vou nem falar dessa atualização ridícula aqui não, tá? 2020. Nether Update. Incrível. 2021. Kevin Cliffs. Aí depois, no finalzinho, Kevin Cliffs, parte 2. Ok. 2022. The White Update. Ok. 2023. Ah. 1.20. Então, vocês conseguem perceber o quanto diminuiu? Ah, mas Stux, eles diminuíram, mas melhoraram a qualidade das atualizações. Não. 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 E não. Não diminuíram. Não aumentaram. Não aumentaram. Normalmente, o que acontece? Quando se tem muito conteúdo, normalmente a qualidade se baixa, né, galera? Mas não aconteceu dentro do Minecraft. Antigamente, era muito conteúdo e muito bom as atualizações, meu irmão. Nossa. Incríveis. Incríveis, tá? Atualizações gostosas, maravilhosas, cheio de coisas, cheio de filters, mobs novos e tudo mais. Chegou depois da manjã ser comprada pela Microsoft, cagou tudo. Essa é real, tá? Essa é real. Mas por que eu falei sobre isso daqui, galera? Bom, porque a gente sabe que está encaminhando aí um novo jogo, que não é tão novo assim, mas meio que o pessoal deu uma parada de falar, mas vai voltar aí no hype daqui a alguns meses, provavelmente. E provavelmente, no final desse ano, a gente vai ver alguma coisa. Eu estou falando do nosso... Eu não sabia que ele dropava assim, dessa forma. Não sei. Nosso querido Hytale, galera. Exatamente, meu irmão. Hytale tá chegando aí, galera. E vocês podem ter certeza que o bagulho tá insano. Agora, por que eu estou falando do Hytale e do Minecraft? Porque provavelmente o Hytale vai sim desbancar o Minecraft. Ah, Stux, eu não acredito nisso. Ah, eu acredito. Eu acredito. Tá, eu acredito. Sabe por quê? Porque o Hytale praticamente já vai chegar meio que pronto, tá? Com sistemas incríveis e tudo mais. E pasmem, pasmem. Uma das coisas mais importantes para qualquer desenvolvimento de jogo é ouvir a comunidade. E o que o Hytale está fazendo antes mesmo de lançar o próprio jogo é ouvir a comunidade, meu irmão. Cara, sério. Se vocês estão vendo os vlogs e tudo mais e todas as atualizações do Hytale, né? O novo joguinho aí. Cara, vocês vão ver que eles estão ouvindo todo mundo que fala ou mal sobre as atualizações, ou sobre o jogo, ou sobre os vídeos, ou fala bem sobre o jogo, ou dá algumas dicas do que poderia melhorar. E eles ouvindo a comunidade e alterando, meu irmão, imagina, imagina quando ele for lançado. As atualizações de verdade que vai vir. Porque praticamente o jogo vai estar pronto. Claro, vai ter algumas coisas para ser feita. Vai ter algumas coisas para ser feita, né, galera? Mas ele praticamente já vai estar pronto com todas as coisas que a comunidade gostaria de ver. E olha a diferença que está sendo um jogo que mal foi lançado para o Minecraft que já está aí há muito tempo e eles só querem o quê? Dinheiro. Essa é a verdade. Ah, eu não vou mentir não para vocês, tá, galera? Ah, na moral, os caras são uma big tech, tá, galera? São empresas gigantes. Eles querem é dinheiro. Eles estão nem aí para os jogadores. Não estão nem aí para os jogadores, ok? Eles só querem ganhar mais dinheiro com os novos jogos. Só isso, só isso. Eles vão sugar o Minecraft até a última gota. Vão lançar vários joguinhos até sugar tudo que ele pode ser sugado. Até aparecer um competidor à altura, que nem o Hytale. E é isso que vai acontecer. Depois que o Hytale chegar, vocês podem ter certeza que as atualizações no Minecraft vão melhorar. Eu não estou zoando. Eu não estou criando coisas da minha cabeça. Vai melhorar. Eles só precisam de um competidor. O que vocês acham, galera? Comenta aqui nos comentários. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau.